Jornal Agora é sério, corre com nós, eu corre de nós, dá um gás. Estamos na cidade de São Lourenço da Serra, bairro do Paiol do Meio. O bairro que vai receber esse presente aqui, olha só. Que é a construção de uma unidade PSF, que é o Programa de Saúde da Família. Chamamos de Postinho de Saúde do Bairro. Dá um gás nesse postinho de saúde. Olha só, uma obra que iniciou em junho, tem o prazo para dois anos, mais ou menos, para ser entregue. Está aí, 720 dias, mais de dois anos. Será que quase dois anos aí? Vai vendo. E a empreiteira, essa 3G Construções, ela está entregando a obra em menos de seis meses, velho. Dá um gás. Ela tinha dois anos para entregar. E ela está entregando há menos de seis meses. Olha a diferença das obras encalhadas de Juquitiba. Olha só que unidade bonita que o Paiol do Meio vai ganhar aqui, olha. Olha só. É claro que ainda faltam as finalmentes, mas olha só como está bonito o postinho de saúde do bairro do Paiol. Olha só. E é grande, né, mano? Um postinho de bairro, né? Inovador, né? Aproveitando toda a luz. Olha só esse aquário, né? Parece aqueles lavôsia. Olha só. É inspirado naqueles hospitais particulares. Está passando todo o cabeamento elétrico e de internet. As salas. Olha só. São Lourenço, né, cara? Dispensa apresentação, né? Uma obra que era para ser entregue em mais ou menos dois anos. Está sendo entregue com a qualidade maravilhosa aqui, olha só. Vocês vão observando aí. Há menos de seis meses. Em seis meses a empreiteira está entregando. Em Juquitiba a empresa nem começou. Já expirou o prazo. Olha só. E a rapaziada dando talento aí. A obra pode ser concluída nos próximos dias aí. Olha só. Portanto, esse é o postinho de saúde que o bairro do Paió do Meio vai ser presenteado na gestão do prefeito Felipe. Olha só. Esse é o postinho de saúde do Paió do Meio que a população de São Lourenço da Serra vai ganhar de presente. Os moradores do bairro do Paió do Meio. Agora, para fechar, o que chama atenção é isso aqui na placa, né, cara? Olha só. 720 dias, dois anos. Em seis meses a empreiteira já construiu. Já vai entregar aí nos próximos dias. Ela tinha o prazo de dois anos. Em seis meses está entregando a obra aí, ó. O presente para a cidade de São Lourenço da Serra. Hum, hum. Eu tenho um, hum. Eu négo Cuando olha aqui hoje. Eu tenho um quadro, hum. É um quadro. Eu tenho um quadro paraD Tour города. Em uma, hum. Isso aqui. Vamos nós ao fim. Obrigado.